Música Olá, economizar a eletricidade é sempre válido em qualquer situação ou época do ano. O governo tem tomado uma série de medidas para alertar o consumidor a adotar atitudes de consumo consciente. Sobre o assunto vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Romeu Rufino, diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla, obrigado a vocês pelo convite. Bom, não tem jeito, né? Economizar a energia é uma alternativa para qualquer situação. Sim, economizar a energia é um hábito, um bom hábito, em qualquer situação, em qualquer época. A energia é um bem caro, certamente é finito, então uso consciente. Não deixar de usar o que for necessário, mas apenas o necessário. E aí é bom para o bolso do consumidor e também para o meio ambiente, né? Sem dúvida. O consumidor muitas vezes tem o hábito de olhar só o valor da conta de energia elétrica. O valor é uma decorrência do quantidade que consome e do valor da tarifa. Então é preciso que ele acompanhe o nível de consumo dele. Às vezes ele adquire um novo eletrodoméstico e não atende para que está consumindo além do normal. Bom, agora apesar do aumento das chuvas, a gente pode afirmar que a situação das hidrelétricas ainda não está confortável, não é isso? Não, as hidrelétricas, elas têm grandes reservatórios e esses reservatórios estão mais concentrados na região sudeste e centro-oeste. E são reservatórios que não recuperam só num período de chuva. Quando ele chega no nível que chegou o reservatório no Brasil, quer dizer, o nível de reservatório muito baixo, de quantidade de água no reservatório muito baixo, para recuperar, para restabelecer o nível normal, não se faz essa recuperação apenas num período de chuva. Então apesar do mês de março, que foi um volume de águas importante chegar no reservatório, mas ainda assim ainda temos um nível que merece cuidados. Ficar atento então a essa questão, né? Ficar atento sem dúvida a esse nível de água no reservatório é algo que nós vamos ter que monitorar ainda pelos próximos meses. Bom, está em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Como é que ele funciona? A bandeira tarifária foi uma ferramenta que foi estabelecida pela ANEL para que o consumidor tenha a informação do custo real da energia elétrica, naquele momento que ele está consumindo, para que ele faça um consumo consciente. No procedimento anterior à bandeira, o consumidor sempre pagava o valor da energia elétrica, o que custa para produzir. A diferença é que ele pagava só quando do próximo reajuste tarifário ele consumia por um determinado valor que era estimado, e quando do próximo processo tarifário nós incorporávamos essa diferença. Então ele estava consumindo no momento, achava que custava menos a energia, e depois ele pagava uma diferença. Com as bandeiras não, agora é dado sinal de preço real, o consumidor é alertado, se ele estiver sob bandeira vermelha, o sistema, ele paga um sobrepreço em função desse custo maior de geração. Se amarela, uma situação intermediária, em verde ele paga a tarifa no valor normal, não tem nenhum adicional na bandeira tarifária. Portanto não é um custo extra, não é um custo adicional, é apenas uma forma diferente de cobrar energia elétrica. E se o consumidor economizar, essa bandeira é reduzida? Sim, a bandeira sinaliza o quanto está custando a energia elétrica naquele momento que está produzindo. Como a nossa matriz energética é basicamente ou é predominantemente hidráulica, se temos uma situação de reservatórios vazios, a energia é mais cara porque temos que acionar a térmica elétrica, que custa muito mais caro, e aí a bandeira vermelha é acionada. Se todos os consumidores colaboram, cada um com a sua parcela, essa geração térmica, ela diminui, a água no reservatório pode ser reservada, a forma de armazenar energia é no reservatório, porque a energia elétrica depois que produziu tem que consumir, não há estoque de energia elétrica, ela é armazenada na forma de água no reservatório, no caso do Brasil que tem grandes hidrelétricas. Então o consumidor, ele ao consumir menos, ao consumir de maneira consciente, ele está contribuindo para aumentar a água no reservatório e consequentemente o preço da energia cair e nesse sentido a bandeira muda de vermelha para amarela ou até mesmo para verde. Esse sistema está valendo para todo o país ou tem algum estado que está de fora? Ele vale para o que nós denominamos sistema interligado, sistema nacional interligado, que é aquele que a geração acontece em um determinado ponto, injeta na rede e ela é consumida em outro ponto, não é relevante o consumidor saber onde ela está sendo gerada. Toda a geração é injetada no sistema e toda a carga retira do sistema. Não vale, portanto, para o chamado sistema isolado, que é aquele que não tem a interligação e aí a geração tem que estar próxima do consumo, tem que estar junto ao consumo. Portanto, não vale integralmente para os estados da Amazonas, o estado do Amapá e Roraima. Bom, mas isso não significa que esses estados não tenham que também economizar. Sem dúvida nenhuma. A ideia é que todos adotem essa prática do uso consciente independente de estar ou não valendo a bandeira naquele estado, até porque ela vai passar a valer na medida que for interligado o sistema. Bom, então já que a gente está falando de economia, uso consciente, então vamos às dicas práticas. O que a gente, cidadão, pode fazer na casa da gente para economizar energia? É, a própria campanha que foi divulgada é uma campanha que orienta essas boas práticas e na própria campanha dá dica que maiores informações podem ser obtidas no site da própria concessionária e da ANEL. Tem lá o Castilhas, tem um conjunto de informações para permitir que o consumidor saiba, então, usar de maneira consciente a energia elétrica. Mas via de regra é aquela situação de que você não deve deixar lâmpadas ligadas num local que não está sendo utilizado, que não tem ninguém naquele momento. ao invés de usar lâmpadas incandescentes, que é aquelas que consumam muita energia, usa a lâmpada mais econômica, a lâmpada fluorescente e agora a LED, que são lâmpadas um pouco mais caras, mas que dura muito mais e economiza bem mais energia. Então, ser mais eficiente usando um equipamento ou uma lâmpada mais eficiente e usando apenas o necessário. Não deixar de usar o necessário, mas não desperdiçar. E também vale para outros eletrodomésticos. O chuveiro, por exemplo, é um item que consome muita energia. É o principal vilão? É um dos principais. O chuveiro, você tem que selecionar, comprar um chuveiro mais econômico, tem que, de preferência, não usar o banho, não usar o chuveiro em temperaturas muito altas, porque consome mais energia, e a duração do banho, o menor tempo possível. Então, o chuveiro é, sem dúvida, um dos vilões. Também vale para o ar-condicionado. O ar-condicionado, esse é um dos principais vilões. Consome muita energia elétrica. Então, não é uma boa prática, por exemplo, ligar o ar-condicionado e deixar a janela aberta. Aí você está refrigerando o mundo, não só o seu ambiente. Então, o importante é também usar o ar-condicionado quando tiver necessidade, quando tiver alguém naquele ambiente, e apenas pelo período necessário. Se não está quente, não use o ar-condicionado, porque consome muita energia. Ferro elétrico, via de regra, equipamentos que têm resistência, consomem muito. Bom, tem gente que gosta de tirar da tomada, por exemplo, o micro-ondas, o DVD. Isso vale? É válido? Vale. Sempre consome energia elétrica. Não consome tanta quando ela não tem uso, mas o fato de estar conectada à tomada, está consumindo com certeza. Então, é sem dúvida uma boa prática desligada a tomada. Então, só liga quando for usar. Só liga quando for usar. Bom, são iniciativas que devem fazer parte do cotidiano, do brasileiro. Não é isso? É um esforço coletivo. Sem dúvida. Eu acho que qualquer prática que evita o desperdício, é uma boa prática. Energia elétrica, sem dúvida, é um bem finito, custa caro para produzir. Então, contribui muito para baratear a energia de um modo geral, usando apenas o necessário, usando de maneira consciente. Então, é uma prática que deve ser incorporada ao hábito do consumidor. Como é que é o comportamento do brasileiro? Ele costuma colaborar? Costuma colaborar. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos uma experiência em 2001, que tivemos também um período muito crítico, tivemos um racionamento, e aí foi uma redução compulsória de consumo. E o consumidor incorporou aquilo nos seus atos e demorou muito tempo para retomar o nível de consumo anterior. Então, o consumidor não só incorporou, como manteve aquela prática por longo período. Então, o consumidor, sem dúvida, temos a expectativa que ele vai colaborar com o processo. Bom, hoje em dia até existe a possibilidade de economizar e ainda ganhar com essa economia, não é isso? Como é que é isso na prática? Tem um regulamento que já foi aprovado pela ANEL desde 2012, uma resolução de número 482, é o que nós chamamos de micro e mini geração distribuída. O que significa isso? Qualquer consumidor hoje, de um procedimento absolutamente simplificado, não tem muita burocracia, ele pode instalar uma geração na sua residência, no seu comércio, na sua microempresa. Aí qualquer fonte, pode ser solar, eólica, biodigestor, ele pode gerar uma energia e consome aquela energia que ele tem o hábito de consumir. Se por acaso ele gerar mais do que a sua necessidade, ele injeta essa energia na rede, ele deposita esse excedente na rede e quando ele precisar consumir, ele tira da rede. Então, é um conta corrente que ele tem com a rede, que ele pode gerar, porque, por exemplo, a solar, você não gera o tempo todo. Então, se você gera num determinado momento, gerou mais do que o necessário, injeta na rede. À noite, vai consumir, tira da rede. E no final do mês, faz um balanço. Quanto ele gerou, quanto ele consumiu. E ele tem um prazo até 36 meses para manter um crédito junto à concessionária e só vai pagar no momento em que ele gerar menos do que consumiu. Então, essa é uma medida que foi adotada e que alguns consumidores já aderiram. Nós percebemos que precisava de algum incremento, digamos assim, nesse incentivo e o governo federal está estudando, bem adiantado, uma avaliação de desoneração tributária dessa instalação, dessa micro geração e também da questão de fonte de financiamento. O governo está estudando uma fonte própria para esse tipo de instalação e desonerar tributariamente para que essa opção seja mais atrativa possível. Outros países já adotam esse mesmo tipo de procedimento? Já adotam. E essa prática já é largamente adotada em outros países. E além dessa vantagem para o consumidor, ela tem uma vantagem para o sistema que a geração é feita no local de consumo. Porque a energia elétrica tem uma característica que no Brasil, geração hidráulica, por exemplo, via de regra, as grandes fontes de geração estão distantes dos locais de consumo. Então você, além da geração, tem que investir em grandes linhas de transmissão para transmitir aquela energia de onde produz para onde consome. Quando você produz já onde consome, você desonera todo o sistema com essa não necessidade de investir no transporte de energia elétrica. Tá certo, então. Agradeço muito pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Bem, outras informações então no site da ANEEL. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.